De acordo com o D-Drive, algumas das aeronaves foram equipadas com dispensador de munição corrigida pelo vento, WCMD, na sigla em inglês, que é basicamente um sistema de navegação por GPS, que pode transportar uma variedade de munições de fragmentação. Além das bombas de fragmentação, os F-15 transportavam um par de mísseis AM-120C, de médio alcance, da classe ARAR, e dois mísseis AM-9X Sidewinder, de curto alcance, orientados por radiação infravermelha. Segundo publicação, o F-15 é um caça bifuncional projetado para realizar missões ARAR e ARTERRA, e está atualmente conduzindo operações de patrulhamento aéreo, de combate superficial, para garantir um comércio marítimo livre e aberto, na região do Golfo Pérsico. E aí 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 E aí